O que aconteceu na manhã dessa segunda-feira, 28, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, a solenidade em que o governador Elmano de Freitas assinou a adesão a três programas do Ministério da Educação. O Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e o Escola em Tempo Integral, em que autoriza a construção de 22 escolas de ensino médio em tempo integral no Estado. Além de Elmano, também estiveram presentes na cerimônia o ministro da Educação Camilo Santana, a vice-governadora Jade Romero, a secretária da Educação do Ceará Eliana Estrela, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará Evandro Leitão, além de outras autoridades e representantes da comunidade escolar. A construção de 22 escolas beneficiará estudantes de 15 municípios cearenses. O investimento previsto é de R$ 226 milhões, com recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, Fundef. Os gestores dos municípios têm até 10 de setembro para incluir as obras no programa. A secretária da Educação do Estado, Eliana Estrela, ressaltou a importância de ofertar um ambiente escolar com condições adequadas para professores e alunos e firmou o compromisso de ter 100% de escolas em tempo integral até o final do governo. Sim, o nosso governador acabou de falar que mais de 80 escolas nós vamos construir e reconstruir também para dar melhores condições para as nossas crianças, jovens e os professores e professoras também, o melhor ambiente de trabalho. Então serão mais de 80 construções. Hoje o nosso governador vai já dar o de serviço de 22 novas escolas e com esse planejamento de ampliar e até o final do governo o nosso compromisso de 100% de escolas em tempo integral. Elmano de Freitas destacou o desejo de que os jovens cearenses ingressem na universidade pública ou empreendam após a finalização do ensino médio e ressalta a força da educação para conquistar o mundo. Ainda segundo o governador, serão construídas mais de 80 escolas até 2026. Bom, nós estamos aqui para dar o de serviço a 22 escolas novas, ampliação de escolas para ampliação da escola de ensino de tempo integral no estado do Ceará. É um investimento de mais de 200 milhões de reais para que a gente possa, a partir de agora, já depois prosseguir. Nós precisamos construir mais de 80 escolas no estado do Ceará. São as primeiras 22 para que a gente possa garantir a escola de tempo integral no estado. Evidentemente que está muito ancorado no que é o projeto hoje do ministro Camilo, do presidente Lula, de ter uma escola de tempo integral no Brasil inteiro. No Ceará nós já temos 70% das escolas em tempo integral e estabelecemos um compromisso de chegar ao final do governo com 100% das nossas escolas em tempo integral. Então hoje aqui nós estamos dando o primeiro passo para ampliar ainda mais. Esse ano nós já ampliamos 60% para 71% as escolas de tempo integral e agora o processo de construção de novas escolas para continuar ampliando as matrículas de tempo integral no Ceará. O máximo que a gente puder. Nós queremos ter negociado com o ministro, nós temos já escolas em tempo integral anterior, o posicionamento do governo federal, especialmente as matrículas novas. Então por isso nós estamos lançando as escolas, queremos continuar ampliando porque felizmente agora, no governo do presidente Lula, no governo anterior nós não tínhamos essa possibilidade. Agora tudo que nós ampliarmos de matrícula nova, de escola em tempo integral no estado do Ceará, nós teremos o apoio do governo federal, o que favorece muito e estimula. E nós vamos continuar estimulando os municípios a fazer o apoio financeiro para que os municípios também ampliem o seu período de tempo integral no nono ano, depois no oitavo, no sétimo, o sonho que nós temos no Ceará é de constituir junto com o governo federal, com os municípios, que desde a educação infantil até o ensino médio, toda a nossa criança e todo o nosso jovem, em todo o seu percurso escolar, seja todo ele em tempo integral. Para isso nós estamos fazendo esse processo de construção de escola, de valorização profissional do magistério, porque é isso que nós acreditamos, uma educação pública de qualidade, em tempo integral, com forte conotação profissionalizante, para que o nosso jovem efetivamente conclua o ensino médio e possa acessar o emprego, o trabalho, o empreendedorismo. O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que será lançada uma bolsa permanência para os alunos do ensino médio com foco na redução da evasão nessa fase escolar. Um programa nacional de conectividade nas escolas também está no planejamento da pasta. A rede pública estadual de ensino passou a contar, em 2023, com mais de 80 escolas de ensino médio em tempo integral, elevando para 472 o número de unidades com a jornada ampliada no Ceará. Na rede estadual cearense, são 341 escolas de ensino médio em tempo integral e 131 escolas estaduais de educação profissional, contemplando mais de 140 mil estudantes em 165 municípios. A partir desta ampliação, sete em cada dez unidades passam a ofertar o ensino em tempo integral no Ceará. Mais de 70% da rede estadual possui esta modalidade. Camilo Santana falou também do investimento para ampliar as matrículas em todo o país no programa. O governo do Ceará seguirá com medidas destinadas à ampliação das políticas de aperfeiçoamento e valorização da educação, com ações em diversas frentes, incluindo a melhoria da infraestrutura do parque escolar, a oferta contínua de conectividade para os alunos e a qualificação de professores, entre outras iniciativas. Essas 248 obras estão em 104 municípios cearense. São creches, escolas de ensino fundamentais, escolas de ensino médio, quadras, escolas esportivas, cobertas de quadras. E a ideia do presidente é que nenhuma obra que não tenha sido concluída ela possa ser retomada e sem entrega à população. Tem obra que está com 80% de determinado município e paralisada. E a novidade desse programa é que permite atualizar os valores para preços atuais. Porque às vezes era difícil o prefeito querer retomar uma obra que estava paralisada há 3, 4, 5 anos atrás, o que ainda era o valor da época. Às vezes o município não tinha condições de colocar a complementação para terminar a obra. Então agora a medida provisória que está em vigor se tornará uma lei em breve. Ela permite atualizar os valores pelo Índice Nacional da Constituição Civil para valores atuais. E isso garantir que toda obra, seja creche, escola, possa ser concluída não só aqui no Ceará, mas em todo o Brasil. E eu quero aqui dizer e agradecer ao governador Romano, que tem sido parceiro, para que convocar os prefeitos, ajudar tecnicamente naquilo que for necessário, para a gente não perder. São 238 milhões que estão disponíveis aos municípios e ao Estado do Ceará para que a gente possa retomar isso. Porque, na realidade, nós trabalhamos três frentes dentro do Ministério. Uma frente foi garantir e botar todas as obras que estavam em dia. Portanto, o Ministério da Educação, do governo do presidente Lula, nos três primeiros meses desse ano, já pagou pelo FNDEB mais do que todo o ano 2022 em obras de educação básica. Agora, retomar todas, queremos resolver o problema desse estoque que está para trás. Então, até o dia 10 de setembro, todo prefeito, toda prefeita, governador, governadora que tenha obras, tem que ir no sistema do CIMEC, aderir, dizendo que tem interesse de concluir aquela obra. E agora o presidente Lula deverá estar aqui em breve, vai estar aqui o dia 1º, mas em breve o governo federal vai lançar, lançou o PAC nacional, mas deverá lançar em cada Estado, sob a liderança do governador Helmano. E também nesse pacote terá novas obras, novas escolas, novas creches, novos ônibus escolares, institutos federais. Então, são esses três frentes que nós estamos trabalhando. E queremos muito que todos os municípios brasileiros e cearense façam adesão ao programa do Pacto pela Retomada de Obras, para que nenhuma obra fique para trás aqui no Estado do Ceará. Hoje, para mim, é uma prioridade, para nós, é uma prioridade do Ministério, do governo do presidente Lula. E é por isso que nós fomos convidados para estar à frente do Ministério da Educação, pela experiência do Ceará, pelo que o Ceará proporcionou como modelo de referência para o Brasil. E a ideia foi construir um programa a nível nacional, que foi elaborado com todos os Estados, construído com os municípios, ouvindo esses meses, que não adianta uma política pública de cima para baixo. Ela foi ouvindo as experiências do Ceará, que já implementou, de outros Estados como Pernambuco, do Espírito Santo, do Piauí. Então, vários Estados já têm um trabalho na área da alfabetização. Mas o último dado do centro escolar nos alertou muito, porque a gente foi agravado com a pandemia. Quase 62% das crianças brasileiras não aprendem a ler e escrever na idade certa. Isso compromete todo o ciclo escolar da educação básica. Então, a Constituição foi uma grande governança, com coordenadores estaduais, municipais, com formação, com material didático, com premiação, com influência. Cada sala de aula vai ter um cantinho da leitura. Então, essa experiência do Ceará leva agora para todo o Brasil. 100% dos Estados já aderiram, 98% dos Estados brasileiros já aderiram, o Ceará 100% já aderiram. Então, não tenho dúvida, vai ter um comitê nacional e vai ter uma instância que o próprio Presidente da República vai liderar, porque nós precisamos entregar a população ao povo brasileiro. O Brasil ficou numa avaliação de 57 países, nós ficamos em quarto do pior lugar no mundo. Portanto, essa é uma prioridade, garantir que os nossos crianças possam ser alfabetizadas na idade certa. Põe aqui hoje, além do papo pela alfabetização, do compromisso da criança alfabetizada, o Presidente Lula tem a escola Teptegral, que é uma marca do seu governo. O Ceará já é um exemplo. Nós começamos esse programa aqui no Ceará. O governador Elman tem o compromisso de universalizar o ensino médio. Mas, para a gente cumprir a meta do PNX, que é garantir pelo menos 25% das matrículas do ensino básico em Teptegral, nós precisamos ampliar em 3,2 milhões de novas matrículas do ensino básico brasileiro. Nós vamos colocar 4 bilhões de reais para cada 1 milhão de novas matrículas. Estou falando em quase 15 bilhões, até o final do governo do Presidente Lula, para que a gente possa apoiar tecnicamente, financeiramente, municípios e estados que ampliem as suas matrículas de Teptegral. Dessa política, nós sabemos o que representa uma escola em Teptegral, o resultado da aprendizagem, o resultado da esperança dos jovens, da capacitação e, no ensino médio, focar no ensino técnico profissionalizante. Essa é a ideia do programa, que também aqui, nós vamos oficializar, aqui pelo governador Almão de Freire, mas dizer que aqui no Ceará, 98% dos municípios já aderiram ao programa da Escola Teptegral e o estado também já aderiu. Então, vamos fazer essa parceria. E as novas escolas, que nós vamos lançar no edital em breve, ela vai estar focada também no projeto da Escola Teptegral dos estados e municípios. Até o dia 10, é adesão. A partir daí, cada município, por isso que eu estou pedindo apoio aos governadores, aos institutos federais, porque tem obra que está há três, quatro anos atrasada, paralisada, e precisa fazer um laudo técnico. Então, precisa fazer um laudo técnico para saber como é que está a questão estrutural da obra, o que é que realmente... Às vezes tem obra que foi... Levaram alguns materiais da obra porta ou algum material daquela obra que você se reporta. Fazer um laudo para que a gente possa fazer o orçamento correto e a partir daí garantir, porque o que nós queremos, o presidente, é terminar. Não adianta só lançar um programa. Nós queremos que a obra que o município faça adesão, a gente possa entregar. O que está em jogo aí são 1.300 creches para as crianças. Nós vamos alcançar os indicadores do Plano Nacional da Educação. Então, o que o presidente quer é entregar essas obras às crianças e jovens da educação de todo o Brasil.